Olá, boa noite. Professores gaúchos encerram greve de mais de três meses. Em assembleia realizada hoje na capital, o Cepers decidiu retomar as aulas a partir da próxima semana. Primeiros casos de dengue no estado acendem alerta para controle do Aedes aegypti. Câmara de reconhecimento facial é arma de combate ao crime nas ruas de Lajeado, no Vale do Taquari. E os cuidados para entrar em forma com saúde neste verão. Terminou hoje a greve do Magistério Gaúcho. Em assembleia geral, aqui em Porto Alegre, os professores da rede pública decidiram voltar as aulas na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. Foram 94 dias de paralisação, uma das mais longas da história da categoria. Gigantinho, os professores definiram o fim da paralisação. Solução já apontada pelo Conselho Geral do Cepers em reunião pela manhã. Dos 42 núcleos de educação, 30 haviam pedido o término da greve, 10 a continuidade e 2 acatariam a decisão da assembleia. Eu acho que a oposição é muito importante ter em todos os espaços. Agora, uma oposição que trabalhe contra o nosso algoz, não contra a categoria. Nós chegamos com uma greve, como chegamos hoje, muito debilitada, que não teria mais forças para avançar. E o que essa oposição conseguiu para a categoria? Mais 30 dias de dias leitivos para recuperar. A partir de agora, cada escola deve organizar e definir seu calendário. Além do fim da greve, a categoria aprovou as propostas de mobilização, que incluem participação de audiência pública no próximo dia 11, quando entregará ao judiciário um pedido de mediação para o pagamento, em dia, do 13º salário. A presidente do Cepers comentou também sobre a ação do governo estadual, declarando a ilegalidade da greve. Alguém que nem pagou salário quer me falar a ilegalidade de greve? Alguém que está ilegal desde 5 de setembro do ano passado, quando a justiça disse que ele estava proibido de parcelar o nosso salário, quer me falar de ilegalidade? Nos receba, governador. Eu quero conversar com o senhor o que o senhor entende por ilegalidade. O Cepers deve buscar, de imediato, retomar a negociação das demandas com o governo do Estado, que suspendeu as reuniões no dia 14 de novembro, condicionando as conversas ao fim da greve. E no Dia Nacional de Combate do Esquito, Aedes aegypti, a Secretaria da Saúde liberou dados que reforçam a necessidade dos cuidados de toda a população para evitar doenças como a dengue. A Autoridade Sanitária do Estado ressalta a proximidade do verão e a importância de evitar criadouros do inseto. A campanha deste ano orienta que todos destinem a sexta-feira para fazer a limpeza dos locais que podem ser foco do mosquito da dengue. No Rio Grande do Sul, em 2017, aconteceram 22 casos, muito menos do que os 2.434 do ano anterior. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social veio ao Estado reforçar o pedido para que a população evite o Aedes aegypti. Não se pode relaxar nunca desse cuidado. Não dá para esperar também que o poder público sozinho dê conta de uma tarefa que é de cada cidadão, de cada família, de cada casa, de cuidar do seu terreno, de cuidar dos vasos de planta, enfim, de cuidar para que o mosquito não se reproduza. O comitê que monitora os dados da dengue no Estado se reuniu hoje para dar início às ações de prevenção no verão. O Rio Grande do Sul estava quase completando um ano sem casos da doença contraídos aqui. Mas dois registros na semana passada, um em Livramento e outro em São Gabriel, colocaram as autoridades de saúde em alerta. Eles não indicam que está havendo circulação viral, mas indicam que o vírus esteve presente, de alguma forma, nas cidades de São Gabriel e Santana do Livramento. Isso nos preocupa como uma previsão para o verão. Incorporem a ideia de procurar criadores de mosquitos e evitem o consumo excessivo de potenciais criadores, que são as garrafas plásticas, as sacolas plásticas. Derruba a garrafa, derruba o vírus. Exatamente. O mosquito e depois o vírus. Já está em funcionamento a primeira Câmara com reconhecimento facial instalada em Lajeado, no Vale do Taquari. A medida busca diminuir os índices de criminalidade, ajudando no trabalho das polícias. A reportagem da TV Univates acompanhou os primeiros dias de teste do novo sistema. Um sistema para ajudar na segurança pública. Por enquanto, apenas uma Câmara instalada na rodoviária de Lajeado. Em 10 dias, cerca de 12 mil faces identificadas. Eficiência de 95%. Vai aumentar muito a sensação de segurança e vai inibir os infratores. Nós queremos fazer o bem para as pessoas do bem. Nesse sentido, esses dispositivos tecnológicos estão em serviço das polícias para melhorar os modos operantes frente a uma situação adversa. Basta uma fotografia de rosto fornecida pelos órgãos policiais. O sistema identifica mais de uma pessoa ao mesmo tempo. 125 mil faces por segundo. Indica a faixa etária, o sexo e a cor da pele da pessoa. O sistema facial trabalha com o reconhecimento dos ossos da face. Temporal, parietal, ocipital. Qualquer situação de uma pessoa, numa situação adversa, se estiver no banco de dados nosso e passar por aquele local, ou um desaparecido, ou um idoso, aquela imagem vai captar. Nossa equipe esteve na sala de monitoramento acompanhando os testes. Enquanto estávamos lá, o repórter Marcos Ruschel estava na rodoviária e teve o rosto reconhecido em 95%. O banco de dados, na verdade, vai ser por conta das instituições que vão atuar no sistema, especialmente a Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, Polícia Rodoviária Federal. A gente vai ter que alimentar esse sistema, por exemplo, com indivíduos que estão foragidos. A gente tem um controle de indivíduos que estão foragidos. A gente tem um controle de indivíduos que têm mandados de prisão em aberto. A gente vai inserir as fotos dessas pessoas, que a gente tem conhecimento que estão nessa situação. Veículos furtados, roubados, pessoas desaparecidas também que têm um registro do desaparecimento. O Centro Integrado de Comando e Controle fica no 22º Batalhão de Polícia Militar de Lajeado. Dois operadores por turno de serviço monitoram o sistema 24 horas por dia. A Comissão Especial da URGS rejeitou a autodeclaração de 274 estudantes que acessaram a universidade pelas cotas raciais. Eles representam 72% dos 334 alunos denunciados por fraude no sistema de ingresso. Os estudantes que tiveram a declaração indeferida têm prazo de 10 dias para apresentar recurso. Quem tiver a defesa negada está sujeito a processo de desligamento da instituição. Vamos agora conferir outras notícias desta sexta-feira, dia em que dezenas de policiais civis começaram a atuar em diferentes regiões do Estado. A nova turma de policiais civis tomou posse em cerimônia com a presença de diretores da corporação e familiares no Palácio da Polícia. São 99 inspetores e 14 escrivães. Os servidores vão trabalhar tanto na região metropolitana como no interior. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 2,2% em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a setembro, a queda foi um pouco menor, de 0,6%. Já no acumulado de 2017, o setor apresenta o quarto pior resultado do país, com pequena alta de apenas 0,6%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O IBGE também divulgou a variação do índice de preços ao consumidor amplo em novembro. A capital gaúcha registrou a terceira maior alta do país, de 0,55%. Os preços que mais subiram foram os dos grupos de transporte e habitação. No acumulado do ano, a taxa de inflação oficial do país registra a variação de 2,2% em Porto Alegre. Ainda hoje, a expectativa para a conclusão das obras de duplicação da BR-386. E depois do intervalo, os cuidados para entrar em forma com saúde durante o verão. É daqui a pouco. Hoje foi o último dia da campanha de combate ao abuso sexual nos ônibus de Porto Alegre. Ao todo, foram 16 dias de ativismo para orientar as mulheres sobre quais procedimentos tomar caso sejam vítimas desse tipo de crime no sistema de transporte. No ônibus lotado, pode ser difícil manter a distância entre as pessoas. Mas toda mulher sabe quando a proximidade é demais. E quase todas as usuárias do transporte coletivo já passaram pelo constrangimento. A gente vê que às vezes o ônibus não está tão lotado, ou não está com alguém. A pessoa insiste em passar bem rente a ti, né? Está muito violento, o assédio é grande nos ônibus, então tem que coibir, né? Pela manhã, a ação para conscientizar sobre a importância de denunciar os casos de abuso sexual aconteceu no corredor de ônibus da Assis Brasil, em frente ao Hospital Cristo Redentor. Foram entregues folhetos com os números de telefones que devem ser acionados em casos de assédio sexual no transporte público de Porto Alegre. O primeiro passo é avisar o cobrador e o motorista para que fechem a porta dos ônibus para esse agressor não sair do ônibus. O segundo passo é chamar a Brigada Militar, que vai levar a vítima, o denunciante e o agressor para a delegacia da mulher. Lá vai fazer uma ocorrência e abrir um termo circunstanciado contra o agressor. A denúncia contribui para a construção das políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Vi pessoas já olhando assim e disse, bom, isso aí não precisava, né? O cara passando na mulher, se estregando, mas comigo ainda não aconteceu, né? Espero que não aconteça. Agora se acontecer... Eu vou ligar para esses números. Mas antes disso, né, eu vou dar uns... chega para lá, né? Essa foi a última semana da campanha contra o assédio sexual no transporte público de Porto Alegre, dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A data é comemorada em Porto Alegre desde 1991. As atividades também marcam a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. O verão está chegando e muita gente procura as academias para perder aqueles quilinhos extras acumulados durante o ano. Mas atenção, para ter bons resultados sem prejudicar a saúde, não basta apenas fazer exercícios. Foram quase dois anos longe da musculação por causa dos estudos. O retorno à academia aconteceu apenas três meses. Tempo suficiente para curtir o verão na melhor forma possível. Agora, por uma questão de saúde, para ter um rótulo físico melhor para o verão, que está chegando. Com a proximidade do verão, o número de homens e mulheres nas academias em busca de resultados rápidos dispara. Só que passar o dia malhando e exagerar nos pesos pode ser um tiro no pé. As possibilidades de sobrecarregar o corpo e sofrer uma lesão são enormes. Segundo este educador físico, o ideal é que o novo aluno seja avaliado e comece por um treino de adaptação que respeite seus limites. Mas só treinar não é o suficiente. Treino tem inúmeros, tem milhares de treinos que eles podem fazer. Só que o que eu costumo falar para eles, se eles não compilarem um treino bom, uma boa alimentação e um bom descanso, o treino deles não vai render tudo o que deveria. O treino deles vai render 60, 70% do que deveria. Até uma porcentagem menor que isso. Mas se você ainda não começou, não se preocupe. Construir o corpo do verão em apenas 30 dias pode ser uma missão difícil, mas não impossível para pessoas um pouco acima do peso. Quem quiser percorrer esse caminho vai precisar de muita, mas muita força de vontade. Essa questão do psicológico já vem ao natural. Porque em 15, 20 dias a pessoa se sentindo melhor aqui dentro, naturalmente o psicológico dela vai melhorando e a gente vai trabalhando, vai falando, vai explicando de dieta. E isso, ao natural, acho que a pessoa vai começando a se sentir melhor para ficar e para melhorar a questão da ansiedade. Quem foi mais esperto e apostou no exercício físico o ano todo, não precisa correr contra o relógio. A Bidulay, por exemplo, só fez alguns ajustes. Mais saúde também. Eu acho que a academia é meio um remédio. Quando estou mal, eu vou malhar para ficar bem. Eu gosto muito. Aluno novo ou não, o importante é saber que a musculação não é apenas a busca pela beleza. Ela tem tudo a ver com qualidade de vida. A gente faz também para a saúde e depois a consequência é deixar o corpo bonito. Porque a ginástica sempre deixa o corpo bonito, com certeza. E a gente segue falando sobre os cuidados necessários para a prática de atividade física no verão. O repórter Carlos Fogt está na Orla do Guaíba e traz agora mais informações para quem prefere se exercitar ao ar livre ao invés das academias. É isso mesmo, Carlos? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Realmente, olha só, tem muita gente que quer entrar o verão com o corpo em dia, mas não gosta de academia, não gosta de se exercitar em lugar fechado. E por isso, a alternativa não podia ser melhor. O exercício é atividade ao ar livre. Mas mesmo você que vai se aventurar na atividade ao ar livre, não pode fazer de qualquer jeito. Não é porque você vai estar longe de uma academia ou longe, talvez, de um personal trainer, por exemplo, que você vai fazer assim a moda Miguelão, não, viu? Porque, olha, por motivos óbvios. Primeiro, porque você quer ter resultado. E segundo, porque ninguém quer se machucar. E para a gente, então, falar sobre como fazer o exercício da forma correta, eu vou conversar agora com o Márcio Palermo, que ele é educador físico, ele também presta assessoria para grupos iniciantes de corrida de rua. Márcio, boa noite, obrigado pela tua participação. Eu quero que tu fale para mim, quais são os principais erros das pessoas que querem fazer exercício ao ar livre, mas estão começando agora? Eu acho que, boa noite, primeiramente, eu acho que o principal erro é o querer fazer mais do que está acostumado. Na verdade, principalmente um sedentário que não está acostumado a fazer atividade nenhuma, naquela empolgação do verão e do querer buscar a forma, ele acaba se exagerando na atividade física, seja no tempo, seja no ritmo, isso dentro da corrida. Mas com qualquer atividade. Então, acho que cuidar com os exageros. Os resultados positivos e duradosos, eles vêm com o tempo, então, faça tudo de forma gradual. Bom, geralmente na academia, a gente se aquece, a gente se alonga. Em exercícios ao ar livre, por exemplo, na corrida, é importante fazer esse alongamento também? Sim, o muito importante no início é o aquecimento, né? O aquecimento, o que seria isso? Seria aquele início progressivo, aquele início gradual. É preparando o corpo para uma atividade mais intensa. Dentro da corrida, começar na caminhada, uma caminhada mais vigorosa, daqui a pouco um trote mais leve. E se já está acostumado a correr, aí sim, progressivamente aumentando a velocidade até chegar em uma velocidade mais confortável. Bom, e a roupa adequada, por exemplo? Agora a gente está numa época quente, né? Como a gente tem que se vestir para correr certo? Certo. No verão, obviamente, com o calor, roupas leves, protetor solar, viseira, óculos, isso tudo vai ajudar muito. Dentro da corrida, especificamente, um tênis confortável, com bom amortecimento, ele é o que a gente recomenda, né? E com a assessoria de algum professor de educação física, identificar tipo de pisada, algum padrão específico de pisada e corrigi-lo, mas aí com a atenção de um profissional. Bom, ingestão de água durante o percurso é importante? A ingestão de água, assim como a alimentação de modo geral, né? À medida que tu pratica uma atividade física de forma regular, tu percebe o quão importante é esse cuidado com a alimentação. Não só para que tu tenha um desempenho melhor, mas que tu tenha também uma recuperação mais rápida. Mas com certeza tem gente que está nos vendo agora que não gosta de correr. Para essas pessoas, que exercício ao ar livre tu indicaria ou tu... enfim, tu daria como exemplo? Se elas não vão treinar de forma efetiva, regular, eu acho que qualquer prática ela é bem-vinda. Tomando os devidos cuidados com o clima, né? Eu acho que qualquer movimento ele é benéfico para o corpo. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pela tua participação. Dalva, nós voltamos com você. Obrigada, Carlos. Bom, e para quem gosta de praticar esportes ao ar livre, o fim de semana vai ajudar. Vamos ver no mapa como fica o tempo? A previsão é de um sábado com tempo firme em quase todo o estado. Pode chover no fim do dia apenas no extremo sul devido à aproximação de uma frente fria. No domingo, o sol também predomina. Mas o destaque mesmo fica por conta do calorão. Na fronteira oeste, amanhã a máxima chega aos 36 graus em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros atingem a marca dos 30. Já quem for para o litoral norte vai encontrar temperaturas variando dos 17 aos 28 graus em Capão da Canoa. E no domingo, esquenta ainda mais. Depois do intervalo, a contribuição da inteligência analítica e artificial no desenvolvimento de um negócio. E ainda, moradores do Vale do Taquari aguardam o fim das obras de duplicação da BR-386. A gente já volta. E agora a gente fala de um assunto curioso, inteligência estratégica. Esse é o tema de um novo curso de especialização da URGS na área de administração, que na próxima segunda-feira vai promover um seminário focado em inteligência analítica e artificial. E quem conversa com a gente sobre o assunto é uma das coordenadoras do curso, a Raquel Janissek Muniz. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Dalva. O que é essa inteligência analítica e artificial e de que forma ela pode ajudar uma empresa? Então, a inteligência, na verdade, ela vem para tentar substituir, de certa forma, a cognição humana. Então, a inteligência analítica, ela vem nesse sentido, para automatizar a análise inteligente de dados e propor análises preditivas com resultados que talvez a mente humana ou a cognição humana não pudesse alcançar. E isso facilita para a definição de estratégias dentro do negócio? Exatamente. A partir de um conjunto enorme de dados, hoje a gente está aí enfrentando uma massiva automação de dados. A gente tem aí a questão do big data, toda a parte de informação que está no cloud e que chega até nós o tempo inteiro. Então, para uma empresa conseguir analisar esses dados de uma forma rápida, ela pode contar com dispositivos como esse que a gente está trazendo na palestra de segunda-feira para tentar trabalhar com essa parte de automação inteligente e geração de dados. E que dispositivos são esses? De que forma eles avaliam dados? De onde vêm esses dados? A empresa tem que fornecer. Exatamente. Então, os dados, eles podem... Tanto a gente pode pensar em dados abertos, disponíveis publicamente, como também dados que a empresa dispõe, obtidos através de transações ou aquisições que ela tenha feito através de uma seleção e de uma captura de informações. Esse tipo de plataforma, na verdade, é uma plataforma de serviços cognitivos que auxilia, então, os negócios na sua predição de cenários futuros, né? Ou identificar sinais inteligentes que possam direcionar a sua tomada de decisão. Ou seja, os supercomputadores vão desempenhar um papel cada vez mais fundamental aí para o futuro das empresas. Exatamente. A gente está pensando, assim, sempre olhando para os supercomputadores e a tecnologia muito presente e cada vez mais, complementada naturalmente pelas pessoas que, na verdade, são aquelas que, a partir dessa geração inteligente de dados pelos computadores, acabam podendo pontuar ou escolher entre um ou outro resultado e, finalmente, tomar a melhor decisão, aquela mais assertiva para o seu negócio. Isso que é o foco, então, do curso de inteligência estratégica. Exatamente. Inteligência humana somada à inteligência artificial aí para... Então, a inteligência estratégica, ela trabalha com três pilares. A tecnologia, que toca essa questão de inteligência analítica e artificial. O pilar processos e métodos, né? Processos e métodos conhecidos que acabam sistematizando essa atividade dentro de uma organização. E o pilar pessoas, que é o mais importante dos três, porque acaba tocando a questão de capacidades e habilidades das pessoas, gerentes, tomadores de decisão, né? Nessa questão de compreender esses dados... Interpretar, né? Interpretá-los, né? Ainda precisamos... Exatamente. Ainda as máquinas ajudam a trabalhar com essa grande quantidade de dados, mas na ponta, de fato, são as pessoas que, pelo seu olhar, pela sua experiência, acabam podendo tomar decisão mais assertiva em cima desses resultados gerados. Tá certo, professora. Muito obrigada, então, por sua participação aqui no Panorama e uma boa noite. Boa noite. E agora a gente fala da duplicação da BR-386. É uma das principais reivindicações dos moradores do Vale do Taquari. Há quatro anos, a região convive com a promessa da conclusão das obras. De lá pra cá, o investimento previsto já cresceu 41%. A expectativa agora é de que essa duplicação fique pronta em 2018. A duplicação da BR-386 entre Itabaí e Estrela começou em 2010. Em outros momentos, foi atrasada por conta da remoção de uma aldeia indígena, de questões ambientais, desapropriação e falta de recursos públicos. Dessa vez, o motivo é o tempo, que não vai ser suficiente para que a obra seja concluída até o fim desse ano. Temos que dar um crédito ao governo, ao DENIT, porque estamos vendo a obra realmente ser concluída. E claro que havia a promessa de que ia terminar no primeiro semestre desse ano, depois passou para o segundo e agora para o primeiro trimestre do ano que vem. Mas estamos vendo que a rodovia realmente vai ser concluída, vai ser duplicada, então tudo ok. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, responsável pela duplicação, estima que 95,3% do percurso está concluído. As prorrogações também tiveram impacto no valor investido pelo governo federal. Orçada inicialmente em 147 milhões de reais, a duplicação é estimada agora em 208 milhões. Com essa duplicação em processo de finalização, a SIC Vale do Taquari segue movimentando outros projetos. O pedágio, esse é o nosso tema do momento e, obviamente, a duplicação da BR-386 até Carazinho, no primeiro momento, claro que isso terá várias etapas, mas quanto custará isso para a sociedade? Que, via de regra e cada vez mais, tem patrocinado as obras públicas, que além da carga tributária alta, ainda vem se somando a isso. E assim encerramos o panorama de hoje. Na sequência, você fica com o Debate TVE. Vai discutir os direitos humanos no Brasil. E nós voltamos na segunda-feira, às 7h15, desejando uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto